O nosso assunto para hoje é o relacionamento ou o comportamento daqueles que foram os nossos piedosos do passado para com o Solá. Como é que eles relacionavam-se, se comportavam-se com o Solá. Esse é o nosso assunto para hoje, para nós vermos a diferença da primeira geração e a diferença que existe entre a primeira geração e essa última geração. O hadith que eu vou vos contar é um hadith que consta no livro do Imam At-Tabarani. O mesmo hadith que Checa Albani, rahmahullah, considerou autêntico no Targir. Hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, em que ele disse, E aí, disse, E aí, disse, E aí, disse, O filhos de Adam, vão até o salá para vocês apagarem o fogo que vocês acenderam, que significa com a prática do salá. Quando o Mu'adzine diz, O anjo diz, Vocês acenderam um fogo com os seus pecados. Então vão apagar esse fogo com o salá. Numa outra passagem que sustenta este hadice, é o hadice de Sejidina Abdillah, Abdullahi bin Mas'ud, Radiyallahu ta'ala, Hadice de Sejidina Abdana, considerou autêntico também o Targib, onde o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Vocês irão se envolver em vários pecados, até a hora que vocês praticaram o salá. E vocês irão apagar esse pecado, irão purificar-se desse pecado. No tempo que existe, o período que existe entre o salá e o subuh, o salá e o fajr até o zuhur, irão praticar pecados também. Quando vocês praticaram o salá e o zuhur, purificar-se-ão desses pecados. No tempo que existe entre o salá e o zuhur, até o salá e o asr, vocês irão praticar pecados. Irão se envolver em pecados, calúnias, coisas de gênero. Quando vocês praticam o salá e o asr, e aí vocês se purificam desse pecado. Vocês irão acender fogo nas vossas ações, irão criar situações de pecado. Quando vocês praticaram o salá e o maghrib, vocês purificam-se daquele pecado que vocês praticaram antes do salá e o maghrib. Entre maghrib até o inxá, irão praticar ações pecaminosas. Quando vocês fizeram o salá e o ixá, aquele pecado irá ser apagado. De seguida vocês irão dormir. E nada será registrado sobre vocês até vocês acordarem. Nada irá ser registrado contra vós enquanto estiveres a dormir até que vocês acordem de novo. Estes não são os nossos hadiths. Os nossos hadiths para o nosso assunto têm a ver com o hadith que o Sheikho Imam Al-Bukhar, ele intitulou o hadith lá, colocou o hadith no seu livro, o capítulo que fala sobre o Adhan. Escreveu lá, na situação em que o homem está na preocupação pela sua família, assuntos familiares, quando o salá é chamado, é convocado, ele sai. Quer dizer, o capítulo que fala, você está envolvido em assuntos familiares, até na hora que há a convocação do salá, e você sai. E aqui o imã Ibn Hibban, o rahmahullah, também falou sobre este hadith e disse, o imã Al-Bukhar colocou este capítulo para toda a gente, seja imã, até imã, aquele que lidera o salá, mesmo aquele que não é, quer dizer, não é imã, a pessoa que segue o imã, aquele que é liderado no salá, que estiver envolvido em qualquer ação mundana, qualquer preocupação mundana, até na hora do salá, deve sair para correr para o salá. E o hadith que ele colocou, é o hadith de Umm Aisha, radiallahu ta'ala, em que Assad perguntou a ela, como é que o profeta comportava-se na sua casa. E Umm Aisha respondeu, Kana Rasulullah, o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, Kana fi mihinna di ahalihi. Ele ficava, sob a se quiser cuidar dos familiares, preocupava-se com aquilo que eram as necessidades familiares, hatta idha hadara, até na hora que o salá chegava, kharajah, e ele saía, ka annahu la ya'arifuna, wala na'arifu. Saía como se nós não o conhecêssemos, ele não nos conhecesse. Este é como os álimos entenderam isso, como os companheiros de Rasulullah. Imaginem lá o marido, que está dentro da sua casa, chegou a hora de salá, sai como se não conhecesse a mulher, nem a mulher o conhecesse. Imaginem lá esta situação. Para vocês tentarem, como é que os companheiros de Rasulullah viveram com essa situação. O homem que está em qualquer preocupação mundana. Não vamos falar de um outro salá, vamos falar de salá do jama'a, como eles olhavam só para o salá do jama'a, e como eles olhavam para o primeiro taqbir. Consta na naração de Sayyidina, ou imama Zahabi, rahmahullah, na naração de Sayyidina Abdullah, Abdullah, filho de Umar. Kharaja Umar, certa vez Umar, radiallahu ta'ala, em Huarda, saiu para a sua quinta. Quando Umar voltou, encontrou os muçulmanos, enquanto já fizeram o salá del Asr. Sua quinta, quinta de Sayyidina Umar, abunul Khattab, era distante. Quando ele volta, os muçulmanos já tinham feito o salá del Asr. Quando Umar, abunul Khattab, se apercebeu, pegou a sua cabeça e disse, inna lillahi, wa inna ilayhi, radiou. A partir daqui, você percebe que para eles, perder jama'a, considerava-se calamidade. Perder jama'a, considerava-se o que? Musibah, calamidade. Primeiro, Umar disse, inna lillahi, wa inna ilayhi, radiou. Fatatani salatu al Asr fi jama'a. Perdi o salatu al Asr in jama'a. Faço-vos testemunha, eu shidu como? Por causa daquela minha quinta, por causa daquela minha mashalba. Hoje, vocês são testemunha que eu dou aquela quinta para os necessitados. Porque é através dela que eu perdi o salatu al Asr in jama'a. Seu filho, Abdillahir Umar, Umar doou a quinta para pedir, expiação a Allah, como maneira de ser perdoado por ser perdoado o quê? Jama'a no salatu al Asr. Doou a sua quinta. Sayyidina Abdillah, Abdillah, filho de Umar, ele dizia, Kunna, na nossa época, no tempo de Rasulullah, izafatatana rajula, se não encontrassemos um homem no jama'a, do salatu al-ishah e salatu al-fajr a nabihidana. Começávamos a pensar mal dele. Talvez ele é um hipócrita. Perder o salatu al-fajr e perder o salatu al-ishah em jama'a, não na mesquita. As pessoas começavam a te olhar mal naquela altura. Você era sinônimo de hipocrisia que existia. porque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, disse, Laisa salatu ascal al-al-munafikim, não existe um salatu mais pesado para os hipócritas do que o salatu al-fajr e o salatu al-ishah. Não é isso. Se você não aparecesse no salatu al-fajr e o salatu al-ishah, os muçulmanos daquela altura começaram a pensar que você era um dos hipócritas. Abdillah, outro Abdillah, consta no livro do imãe muslim, Abdillah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, em Huwarda, ele disse, o Hadith de Sayyidina Abdillah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, em Huwarda, ele dizia, Man asarrahu an yalqallahu gadan muslima, aquele que deseja, aquele que aprecia encontrar-se com Allah amanhã como muçulmano, falyuhafizu ala haulá insalawati hay siyunádi bihinna. Deve ser cuidadoso no cumprimento do salatu quando ele é convocado na mesquita. Fa'inna Allah saibam que Allah shara'alinabiyyakum sunanul huda. Shara'alinabiyyukum Allah instituiu para o vosso profeta tradições sunnat e orientadoras. Walau annakum sulleytum fi buyutikum Caso vocês façam as orações nas vossas casas latarakto sunnat anabiyyakum vocês irão desviar-se da sunnat do vosso profeta. E ele disse, Wakunnanara antes nós na nossa época no tempo de Rasulullah sallam não achávamos sinal de hipocrisia senão aquele que faz solat nas suas casas. Vamos para frente. Vamos falar que se Sayyidina Atah Atah ibn Yasar radiallahu ta'ala no Arda ele disse Kunnanasma na nossa época no tempo de Rasulullah escutávamos dentre nós na nossa comunidade Kunnanasma escutávamos as pessoas a dizerem companheiros de Rasulullah sallam que todo laia tachallaf ninguém abandona salat al-jama'ah fazer salat em jama'ah senão hipócrita. Diz Sayyidina a quem? Vou pegar qualquer companheiro de Rasulullah até os alunos que foram aqueles que aprenderam com o mensageiro de Allah. Vamos pegar por exemplo o Sufiane ibn Uyayna Sufiane ibn Uyayna basta por aqui o seu nome para conhecer o seu nível. Ele dizia Não sejas tu como aquele servo mau sujo que não vem na mesquita senão depois de ser chamado. Sufiane ibn Uyayna os seus alunos diziam e até os seus companheiros durante 20 anos o Muaddin não fez jazani jamais antes que eu estivesse na mesquita. E disse vou levar um outro homem homem que vocês podem conhecer um homem como Ibrahim ele disse se veres um homem quer dizer mostrando indiferença para o primeiro takbir perder não perder não faz o que? Não faz falta. Primeiro takbir nós estamos a falar de não fazer salate não é isso. Estamos a falar de perder o primeiro takbir do imã Allahu Akbar se veres um homem que mostra indiferença com o primeiro takbir então saiba que é um homem duvidoso na sua fé. Vamos levar para um outro homem Musaab ou Saeed bin Musayib Saeed bin Musayib vocês conhecem ele Saeed bin Musayib conhecem os muhaddisinas conhecem ele vocês sabem que ele era gerro Saeed na abu Hureira se vocês ouvirem qualquer narração a dizer Hadassana Saeed Hadassana Saeed é Saeed bin Musayib porque foi aquele que aprendeu mais com a abu Hureira os hadis um homem autêntico ele dizia jamais perdi o primeiro takbir Musaab durante 50 anos nunca perdi o primeiro takbir durante quantos anos 50 anos vamos lá levar aqueles que são outros vamos lá levar um outro homem que pode nos levar para Maimune bin Meheran conhecem Maimune bin Meheran Maimune bin Meheran chegou na mesquita as pessoas tinham feito o salato quando ele pegou a cabeça disse perdiu o salato e ele disse a importância desse salato é mais amado para mim do que ser nomeado governador do Iraque hoje os seguidores de Maimune companheiros nossos perdemos salato por causa de cargos não é isso perdemos jamaat por causa de cargos ter um cargo no serviço ser chefe no serviço é melhor para ti do que não fazer jamaat ter ocupação para ti no trabalho é justificação aceite hoje reunião 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 por isso perde jamaat Maimune bin Meheran está a dizer ser nomeado governador do Iraque não é igual a fazer o salato em jamaat a sua recompensa disse Hassan elbasr rahmah allahu ta'ala Hassan elbasr Hassan elbasr porque ele está a sofrer uma calamidade extrema perder jamaat para ele gera calamidade mais do que aquilo que aconteceu lá vocês não hão de encontrar um piedoso sequer na nossa história muçulmana um piedoso que chorou tanto por perder filho mulher riqueza por qualquer calamidade por perder perna olho por laçolar qualquer calamidade mundana mas choravam por perder um só lá como maior calamidade por perder qualquer situação que tenha a ver com din era a maior calamidade para eles hoje eles chorariam para nós se nos virem a levantar as mãos e dizer Allahumma ya Allah apoiai-nos estamos a sofrer na nossa riqueza estamos a ser roubados estamos a perder não sei o que e eles chegarem na hora de salat e não encontrarem um muçulmano eles iam dizer ya salam la ilaha illallah esses choram por dinheiro que perdem não choram porque as suas mesquitas estão vazias na hora de salat el fajr nós somos diferentes delas nossas calamidades são outras as calamidades deles são outras as nossas calamidades são mundanas ninguém sente ninguém faz salat el fajr na mesquita 5 ou 7 pessoas ninguém sente ninguém levanta as mãos eles falavam de um jamah nós estamos a falar de um salat que não tem ninguém e nós aqui allah 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 ya salam vocês não estão a ver o que acontece em convosco jamah hoje nós somos quando vem atrasado como é que dizemos melhor atrasado do que nunca esse é o nosso maior problema infelizmente melhor atrasado do que nunca sim para nós serve porque o nosso erro o nosso erro nós é que nós nos pusemos a frente e a nossa atrás pusemos os pecadores não é isso quando nós pusemos os pecadores na nossa atrás achamos que nós que estamos a frente estamos melhores não é isso vai lá eu porque faço isso vai lá eu porque faço isso quando olhas para trás aquela não foi lenço quando olhas para trás aquela não faz isso então dizes vai lá eu os piedosos na sua frente está Rasulullah está Bobakar está Omar e cada um deles que você olha nota as suas deficiências e você chora pelas suas deficiências provavelmente alcance a satisfação de Allah por causa disso os piedosos olham-se entre eles agora como você se fores piedoso sentiste que o que eu vou fazer perante esses homens se fores não piedoso vai dizer esse vai isto não é para aqui Moçambique não vale isso aqui nós viemos aqui a Rasca e fazemos também alhamdulillah quer dizer nós estamos achando que já fizemos muito porque lá no job lá no serviço tem muitos que não vieram não é isso então nós estamos achando no jannate não é isso mesmo atrasado não esses do job você deixa você não pode se comparar com pessoas imorais você não pode se comparar com pessoas desfituosas você se compara com os bons para você melhorar olha aqueles que estão no caminho da frente olha aqueles que estão lá aqueles que já se adiantaram para você melhorar o seu estatuto para você seguir para frente vamos contar o último o último homem que olhava a situação do solá como se fosse uma situação hoje nós não estamos a falar daquele que não faz solá porque entre eles não discutiam isso ou não fazer solá porque já era claro que não faz solá para eles eles discutiam quando sentavam há quantos anos você não perde o primeiro takbir outro dia há 20 anos outro há 30 anos outro há 40 era a conversa deles há quantos anos você não perde jamá há 50 anos há 20 anos há 30 essa era a conversa deles a nossa conversa não é essa não chegamos a esse nível porque se você conseguiu o asser já frangou e não choram não é isso por isso que um grande homem o Waqih Waqih ibn Jarrah Rahmah Allah Ta'ala esse está a falar para nós está a falar para nós ele disse se vê-se um homem que perdeu o salat o jama que perdeu o salat o jama e mesmo se não mostra preocupação não chorar fax ele saiba que ele não é o musulman vou repetir Waqih ibn Jarrah está a dizer se vê-se um homem que veio e perdeu o jama está a vir na boa ainda está a conversar ele já sabe que perdeu o jama e mesmo se ele não mostra preocupação fax ilu da caminho então lave as tuas mãos dele não te preocupes dele como bom musulmano como nós somos hoje quando chegamos atrasados ainda batemos papo ainda já perdemos jama ainda batemos papo cinco horas não é assim então o que nós seríamos então não estamos a falar não estou a falar aqui de mufti não não estou a ser mufti não estou a dizer aquilo que eram os nossos piedosos o que eles eram com o salá o que nós somos é outra coisa agora se existe um mufti que deu fatua a dizer que não você pode fazer a salata em casa na hora de fajr você pode fazer é fatua dele não estou não é esse fatua simplesmente estou a dizer aquilo que acontecia com os companheiros de Rasulullah e aqueles que foram alunos dos companheiros de Rasulullah e jazá como Allah alexa 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 Tchau, tchau.